Fala rapaziada, beleza? Andepj na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo um canal dedicado a produção musical se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, vá lá dá uma futucada e pra você que tá chegando agora se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos e pra você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção por apenas 40 reais você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente já gravou seu som? quer mandar pra cá? então entre em contato comigo pelo e-mail tá bem aí ó na descrição do vídeo circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com lá você vai falar diretamente comigo e pra você que tá procurando o VST o PJ abriu um site tá bem aí também na descrição do vídeo lá tem vários VSTs pra você baixar de graça vai lá faça uma visita vídeo aula de hoje hoje eu tô trazendo aqui uma masterização para iniciantes tá? a galera que tá começando a galera que quer quer fazer aquela masterização mas não tem experiência já gravou o som mas não não sabe como finalizar então eu vou mostrar uma masterização mais básica com VSTs do Ripper e uma um pouquinho mais elaborada com VSTs da Wave tá? com esse Onet Channel tá bom? então vamos lá vamos pro campo da Mix pra gente entender antes de começar a masterização quando você renderiza o seu áudio da Mix pra masterizar você tem que vir aqui ó e clicar duas vezes na caixa de diálogo e normalizar o pico do áudio em menos 6 dB tá? pra que você comece o seu trabalho pra ter um ponto inicial clicou aqui menos 6 dB ok o áudio já tá normalizado aqui em menos 6 tá? o pico beleza? pra que você comece a fazer essa masterização vamos lá então o que que eu vou fazer aqui eu vou dar um padrão de masterização no compressor tá? pra que vocês possam ter uma masterização bem bacana da sua música aí que você finalizou não tem experiência pra te ajudar na verdade vamos lá? então tá a gente tá aqui no campo da Mix a gente vai fazer essa equalização mais básica com VSTs do Ripper e logo após eu mostro com VST da Wave tranquilo um pouco mais elaborada o que que eu fiz aqui eu botei um equalizador em um compressor beleza? pra que eu possa fazer essa masterização e esse equalizador ele serve mais pra quê? ele é opcional na verdade você vai fazer aquela modelação final na sua Mix se você quiser tá cara? isso não é obrigado tá? se você achar que ah, eu quero levantar um pouco o brilho quero levantar um pouco os graves entendeu? é uma questão de gosto cada um faz a sua isso não tem uma receita de bolo mas eu vou dar um padrão aqui no compressor pra te ajudar a chegar no ponto como você normalizou lá em menos 6 tá? a pista você já tem um padrão inicial então agora a gente vai fazer o restante vamos lá então então o que que eu vou fazer aqui? primeiramente eu vou usar deixa eu tirar o compressor daqui eu vou usar desligar ele no caso eu vou usar o equalizador que eu quero dar uma equalizada na música vamos supor que eu quero dar uma equalizada no geral né? você mixou aí renderizou e você quer equalizar geral vamos supor então eu vou dar uma equalizada aqui vamos soltar o som vamos lá vamos supor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto